Este DVD tem como ideia central mostrar o nosso trabalho frente à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Iguaí de janeiro de 2001 a dezembro de 2008. Como também descrever, analisar e mostrar as belezas e riquezas naturais de nossa terra e o nosso potencial hídrico ainda existente. Apesar da grande devastação dos nossos ecossistemas ocorridos nos últimos 50 anos, praticada principalmente pela extração continuada de nossa mata nativa e pela implantação de uma pecuária desordenada, irracional e sem nenhum critério técnico. Estas duas atividades, apesar de lucrativas, para o meio ambiente têm um efeito devastador. O nosso município sofreu muito com este processo. A atividade humana compulsiva não respeitaram as grandes declividades de nossas montanhas, das coberturas vegetais de nossas nascentes e das matas ciliares dos nossos rios, praticando assim, ao longo deste período, crimes ambientais. As derrubadas indiscriminadas de nossas matas e as pastagens em lugares impróprios tornaram-se, nos grandes vilões, na desfiguração e encolhimento do nosso patrimônio ambiental. Contudo, Iguaí ainda é um município privilegiado e com um potencial para grandes projetos com sustentabilidade. Para tanto, necessitamos de ações concretas nesta direção, cabendo aos poderes constituídos, à sociedade urbana e rural, o dever de reverter este quadro em benefício de nós mesmos, das futuras gerações e do nosso planeta. Como um simples conhecedor da realidade do nosso município, nas áreas de agricultura, pecuária e meio ambiente, sugiro a atual administração, através do nosso prefeito Rony Moitinho, do seu vice e também secretário de Meio Ambiente e Turismo, Nelo Ferrari, e do secretário de Agricultura, Clodoaldo Alves Cabral, para unirem forças, vontade política e muito trabalho em torno de um novo modelo de desenvolvimento sustentável para o nosso município, como com agricultura com acompanhamento técnico, racional e produtivo, uma pecuária adequada com bom manejo técnico, água indústria e preservação ambiental, para o equilíbrio dos nossos ecossistemas ainda existentes. Para tanto, precisamos de parcerias com órgãos da União e do Estado, ligado a estas áreas, para difundir juntos as associações e aos produtores rurais o conhecimento técnico através de projetos, tanto na área agrícola, na pecuária, na água indústria, como na preservação ambiental. Estes órgãos, como a CEPRAC, Embrapa, CEPRAE, EBDA, a DAB e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, têm que ser nossos parceiros permanentes. Contudo, o governo municipal é que tem de tomar a iniciativa de fazer estas parcerias em busca de projetos que venham atender a demanda e o desenvolvimento do nosso município. Iguaí é um município de Mata Atlântica, com terras férteis, água em abundância, chuvas regulares nas quatro estações do ano e com vocação para projetos de piscicultura, apicultura, fruticultura, agricultura orgânica, cacau, café, banana, cana-de-açúcar, mandioca, feijão, milho e até culturas oleaginosas para o refino do biodiesel, como o dendê, pião manso, momona, girassol, etc. Temos de manter de forma permanente viveiros de plantas diversas na sede e em pontos estratégicos da zona rural, com distribuição gratuitas em todas as regiões para que as pessoas voltem a ter prazer e alegria em replantar a nossa flora. Incentivar o plantio de cacau, que já é tradição em nosso município, uma cultura permanente, lucrativa e com a vantagem de refazer as matas, já que é uma cultura que depende de sobreamento definitivo. Incentivar os corredores ecológicos, agrofloresta com fins lucrativos para minimizar a destruição que fizeram no passado. Aproveitando o espaço, coloco à disposição de todos o meu trabalho musical e poético. Momentos de criatividades, subrimes emoções, sonhos, devaneios, ilusões perdidas na trajetória singular de minha vida. Por fim, quero dizer que o Brasil é o quarto país em emissões de gases tóxicos na atmosfera, sendo que 75% desses gases advém dos desmatamentos e das queimadas, tendo como foco principal o bioma amazônico pela sua grande extensão. Porém, os outros biomas brasileiros estão sendo destruídos com igual intensidade. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Não é só do Brasil. Pertence também à Bolívia, Colômbia, Venezuela, Peru e as Goiânia. Porém, sua maior extensão está no Brasil. 60% do território brasileiro, representando nove estados, pertence à floresta amazônica. Daí a necessidade da sua preservação. 17% da floresta amazônica brasileira já foram destruídas, sendo que 80% dessa destruição é para formar pastagens para engordas de bois, na maioria das vezes, feito de forma ilegal. A cada 18 segundos, um hectare de matas é derrubada na floresta amazônica. Quero parabenizar o ambientalista americano Al Gore, Prêmio Nobel, pelo seu trabalho com palestras em diferentes lugares do mundo, mostrando que o aquecimento global e o consequente efeito estufa em nosso planeta é um fenômeno que já está instalado na nossa atmosfera. conclamando os países ricos e em desenvolvimento e o mundo para reduzir drasticamente os gases tóxicos na atmosfera, buscando diminuir o seu efeito nocivo e possivelmente catastrófico que poderá ocorrer em um futuro não muito distante. recentemente na reunião do G20 foi aprovado uma resolução para reduzir até 2050 50% desses gases. Contudo, só Deus sabe o que poderá acontecer. Dedico esse DVD a memória do meu pai Isaías Rocha Matos um pensador que viveu com ideias à frente do seu tempo. Filósofo da simplicidade generoso humanista. Um celebrador da vida e da razão de viver. Um admirador da inocência da criança do perfume da rosa da beleza da mulher. Defensor da ecologia de um mundo melhor e mais justo sem fome e sem dor. Amante da boa música da magia do violino à leveza do piano. Observador da arte em todo o seu resplendor. Ora pintor ora poeta ora escritor um pensador. Um passageiro da vida que deixou marcas no tempo com seu exemplo. Alcançando voo em 5 de outubro de 2000 com destino ao sublime desconhecido como ele próprio dizia a eternidade de Deus. Isaías Matos Júnior Viva aí terra querida o teu passado engrandece em grandece a todos nós iguaí 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 fonte de vida pujante fonte mil riquezas naturais iguaí de rios e matas em rivais montanhas encastadas de um povo livre trabalhador iguaí tua beleza nos enriquece sempre sempre diz a tua história é maravilhosa nós te amamos e queremos te ver feliz a tua história é maravilhosa nós te amamos queremos te ver feliz é maravilhosa é maravilhosa louco de contento con su cargamento para la ciudad para la ciudad de felicidade lenda en su pensamento todo um mundo lleno de felicidade sim de felicidade piensa piensa remediar la situación la situación del hogar que es toda su ilusión sim e alegre e alegre o 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 Se derrota a carga, mi Deus querido Um traje a minha velha, vou comprar E alegre, também se chegou a amar Ao ressentir que seu cantar É todo um himno de alegria E o sol sorprende a luz do dia E chegam ao mercado da cidade E o sol sorprende a luz do dia 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 Amém. 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 Que será de Borinque, mi Dios querido? Que será de mis hijos y de mi hogar? Borinquen, a terra do Edén E que ao cantar, o grande ao fiel Llamou a perla dos mares Agora que te mueres, con tus pesares Déjame que te cante, eu também Em abril de 2006, tivemos o primeiro encontro para o projeto piloto de Mata Ciliar Na parte periférica da cidade, onde tiveram presentes os técnicos da SEMAR Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Administração Municipal A Prefeita Doutora Arlene, seu secretariado e outras autoridades E o povo que lotou o ginásio de esporte Eu, como secretário de Agricultura e Meio Ambiente E o projeto fazia parte de minha área Tive que preparar um discurso por escrito E nesse discurso, retratei um pouco a história do nosso município Por isso, aproveito o momento para reproduzir Eis o discurso Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos E especialmente agradecer a Prefeita Doutora Arlene E a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Aqui representado pelo Doutor Nelo Cariola Coordenador de Áreas Florestais Representando o secretário Doutor Jorge Cury E os técnicos da SEMAR O engenheiro agrônomo Jaécio Matos E analista técnica Rita Costa Demais autoridades Meus amigos, minhas amigas Aqui e presente neste momento Quero delinear em breves palavras Uma retrospectiva da história do nosso município Como se sabe Iguaia é um município jovem Sua formação como povoado Se deu nos anos 20 Precisamente em 1929 Com o nome de Comercinho de Fugêncio Em respeito a sua liderança política E a sua patente de major Para logo em seguida Se transformar em Lavrinhas Em homenagem aos desbravadores Vindo da Chapada Diamantina Para depois receber o nome definitivo de Iguaia Vocábulo Tupi-Guarani Que quer dizer Ponte de Beberágua Naquela época Todas essas regiões Margeadas pelo rio Gongogi Eram habitadas por índios E toda a sua flora Fauna e bacia hídrica Estavam em perfeita harmonia entre si Centenas de espécies de árvores nativas Da Mata Atlântica Centenas de espécies e animais silvestres E águas cristalinas Com seus cardumes e suas espécies Formando um cenário natural De rara beleza e harmonia A sub-bacia do Gongogi Da qual Iguaia faz parte Corresponde a 10% da área Da bacia do Rio das Contas E se destaca pela sua grande contribuição hídrica Sendo uma das mais importantes Além de Guaí A sub-bacia do Gongogi Mageia vários outros municípios Tais como Nova Canaã Ibicui Boa Nova Dário Meira Itajibá Ibirapitanga Gongogi Etc Passando por 318 comunidades rurais Totalizando uma população De aproximadamente 150 mil habitantes Daí A sua grande importância Para toda essa região Voltando a história de Guaí De uma forma sucinta Para ser breve Passaram as décadas de 30, 40 E o distrito de Guaí Que pertencia a poções Foi ganhando maturidade Cresceu E se fortaleceu Do ponto de vista político Através das suas lideranças E em 1952 Conquistou a sua emancipação política Que foi motivo de muita alegria Naquela época Para os moradores de nossa terra Em dezembro de 1954 Aconteceu a primeira eleição municipal Para a escolha do prefeito E da Câmara de Vereadores A partir daquele momento Iguaí se tornou livre Independente E com seus poderes constituídos A partir da primeira administração Até a administração atual Passaram várias administrações Várias legislaturas E com o tempo Veio a comarca para a nossa cidade Neste período Iguaí entrou em uma fase de progresso E desenvolvimento Iguaí hoje dispõe de uma pecuária forte Uma agricultura em crescimento Associativismo organizado Agroindústria Um comércio vigoroso Educação Saúde E uma boa infraestrutura Contudo O processo de desenvolvimento Deste longo período Não levou em conta A preservação dos nossos ecossistemas Destruindo em grande parte O nosso patrimônio ambiental Com isso Não quero julgar Ocupar ninguém Já que o conceito De desenvolvimento Daquela época Era o inverso Do conceito de hoje Que é O de um desenvolvimento sustentável Com critérios técnicos Função social E preservação ambiental Neste meio século De crescimento predatório Nós assistimos passivos As derrubadas e transportes De centenas e centenas De espécies nobres De árvores nativas Da nossa mata trântica Jacarandá Pau Brasil Ipê Pau Darco Peroba Cedro Jiquitibá Putumujú Vinhádico Anjico E tantas outras Que faziam parte Do nosso cenário natural Quanto a nossa fauna Que era riquíssimas Em espécies Como onça Macaco Capivara Cutia Baca Tatu Lebre Veado Aposa Porco do mato Perdiz Codornas Abelê Jacu Papagaio Juru Periquito Seriema Anu Preto Anu Branco E tantas outras Estão quase todos Em extinção Assim em nome De uma pecuária lucrativa Destruíram as matas nativas Que revestiam Os topos das montanhas Em nome da pecuária Destruíram as matas ciliares Que protegiam Os nossos rios Nascentes Grotões Córregos Hoje Se compararmos Ao cenário Original Veremos Que o quadro É preocupante Crítico E às vezes Desolador Nascentes Sendo Destruídas Paulatinamente Para dar lugar Ao passo Matas ciliares Sendo desmatadas Para a abertura Do rio Queimadas Ininterruptas Destruição Dos restos De matas Nas encostas E topos De montanhas E Guaí Este caldeirão De água doce E potável Essa bacia hídrica Privilegiada Com mais de mil Nascentes Está se encolhendo Com o tempo E perdendo força No seu potencial A legislação ambiental Tem leis específicas Que penalizam Ações como estas Mas falta Fiscalização efetiva A Secretaria A Secretaria De Agricultura E Meio Ambiente De Guaí Dispõe De um diagnóstico Ambiental Uma proposta Para o desenvolvimento Sustentável Elaborada Em 2001 Pelo consultor E professor da UESB Desinfecto Contagiosa Onderando Por consequente A saúde pública Outro problema Não menos grave É o lixão A céu aberto Muitas vezes Próximo de Mananciais Podem em risco A saúde humana Estes fatos Que estamos relatando Não pertencem Só a Iguaí E sim A todos os municípios Que compõem A Subbacia do Angogi Ou ainda A grande maioria Dos municípios Baianos e brasileiros É tempo De buscar soluções Recursos Para tratamento De esgotos Recursos Para aterros Sanitários Só ou Consorciados Esse projeto Piloto De mata ciliar Elaborado Pelo engenheiro Agrônomo Jaestro Matos Técnico